Música Beleza então galera, vamos que vamos O Azeiro da Bahia está assando o palco do momento Até o açaí, o grande açaí atacadista A nossa retarquada Às direitas No outro lado temos mercantil Amor só que entra um bocadinho Um bocadinho Amor só que entra um bocadinho Amor só que entra um bocadinho Amor só que entra um bocadinho É galera, aqui é dentro de Juazeiro Daqui a pouco nós pegamos a BR aí Que liga a capital sergipana Enquanto isso nós vamos mostrando aí A belíssima cidade de Juazeiro No sertão da Bahia Amor só que entra um bocadinho 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 Vamos lá. Os pássaros voando. As águia. É, vai ter já que mandar um forte abraço pra meu amigo Xamanta. Gente boa da melhor qualidade lá da fazenda, do Toshio, da Serra Branca. É o meu amigo Xamanta. Quem derruba pau de banana é ele. É o Xamanta. Se inscreve no canal aí, gente boa da melhor qualidade. Bora, Xamanta. Mander uns quatro cigarros no bico só termina quando acaba. Toda a galera lá da Serra Branca, meu amigo Carlito, Chiquinho, Romero, Leandro. Um forte abraço aí, Yara e toda a sua publicidade aí do escritório. Um forte abraço aí. Galera tá carregando aí pra sair aí pra seus destinos. Faz uma tascarrada aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A barriga dia sai num bitruque. Estamos passando de frente ao Seasa, galera. Do outro lado aqui tem o Mix Mateus. Aqui tem o Guazeiro Bahia, galera. Trecho em obras. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Ele te cobrerá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escuro de broquel, não temerás os espantos noturnos, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o abismo é a tua habitação, nem o mal te sucenderá, nem plaga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás as pés ao fio do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Coloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei. Dar-lhe-ei em abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Jesus. Passar esse pé de breca aqui, que ele não anda, é quando o cara bota a bombaçar, ele empurra o pé. Esse menino da moto, desde lá do trânsito, que ele estava lá em Glaceiro. São aí do... Tá, só na rural, né, galera, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL